Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Moradores de Belém realizam caminhada pela paz. Mais de 800 crianças esperam adoção no Pará. Artistas de Belém deixam o solar da beira após mais de 20 dias de ocupação. Palhaços trovadores mantém viva a arte circense em Belém. E uma entrevista sobre os cuidados na gestação. Hoje é segunda-feira, 1º de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. O tema da violência tem preocupado os moradores de Belém. Desde a chacina que ocorreu no mês de novembro do ano passado até os vários assaltos seguidos de assassinato no mês de maio, o assunto é pauta para os órgãos do governo e para a população. Neste domingo, centenas de pessoas saíram às ruas de Belém para pedir paz. O protesto foi organizado em uma rede social e teve quase 3 mil participantes confirmados. A caminhada saiu da escadinha do Cássio do Porto e seguiu até a Praça da República. Esse movimento representa exatamente isso, um grito de socorro por cada um de nós. Por exemplo, eu perdi um primo vítima da violência. Então, esse grito, ele não é somente meu, ele é dos familiares de todos que perderam parentes vítimas da violência. Familiares de vítimas de violência participaram da manifestação pedindo justiça nos casos. Nós queremos, é isso que a nossa cidade precisa. Hoje nós vemos que a polícia está em peso na rua, devido a grande quantidade de mortes que aconteceram. O ato lembrou a morte dos estudantes universitários Lucas Costa, baleado em assalto no dia 23 de maio, e Lucas Bato Levícios, assassinado a tiros na semana passada. Eu espero que a humanidade comece a pensar em amor, comece a pensar no outro, se colocar no lugar do outro, perceber que essa violência não leva a nada. Quando aconteceu isso com o meu filho, eu imaginei que cessaria tudo isso. Mas foi uma semana bem turbulenta, que machucou mais a gente ainda. Eu digo, meu filho foi, e quantas mães estão passando as dores que eu estou passando. Essas mortes geraram indignação nas redes sociais, e as pessoas se mostraram assustadas com a crescente violência na região metropolitana de Belém. A igreja é portadora da mensagem de Jesus Cristo, e a saudação de Jesus Cristo é a paz esteja convosco. Então, nós, portadores desta palavra, também desejamos e nos unimos a todo o grupo, a toda a família que luta e que busca a paz. E na semana passada, a Rede Escola Cidadã realizou um ciclo de oficinas em uma instituição de ensino aqui na capital paraense para discutir o assunto. No Lar Fabiano de Cristo, Casa de José, tiveram reunidos professores, pais e alunos de cinco escolas de Belém e duas instituições educacionais. O objetivo era entender as relações escolares e promover uma cultura de paz nesses ambientes, através de oficinas e palestras. Fabrício Araújo, que é técnico da Diretoria de Educação da CEMEC, palestrou sobre direito da criança e educação. Tem que se entender que esse direito, até então, ele foi conquistado pelos pais, pelos professores, pelos educadores, pela sociedade. E hoje em dia, se entende que a criança é protagonista desses direitos. Ou seja, ela traz as demandas que o Estado precisa atender. E a gente precisa começar a ouvir essa criança, entendendo quais são as necessidades dela, quais são as dificuldades que ela tem e quais são as ideias para melhorar a situação que ela vive hoje na sociedade. A escola é lugar de formação ética e moral de todos os sujeitos envolvidos. Daí a importância da iniciativa da rede Escola Cidadã. Nós observamos que é importante instrumentalizar os professores no que tange à necessidade de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários na escola. A gente percebe esse pingue-pongue de responsabilidades, entendeu? Os professores, geralmente, a docência culpabiliza a família por algumas questões de violência, de incompatibilidade de relacionamento na escola com os alunos. E também a família culpabiliza a escola por entender que a escola que precisa garantir essa atenção. Então, ou seja, nós percebemos que todos esses espaços precisam atuar de forma efetiva e contínua para que realmente os adolescentes sejam melhores educados, sejam desenvolvimento melhor. Para os professores e coordenadores pedagógicos, escola e família devem caminhar juntas. Infelizmente, ainda estamos em busca dessa cultura de parque em todas as escolas, seja a rede municipal, seja a rede estadual. Então, os professores, coordenação pedagógica e toda a equipe de uma escola precisa se unir para que nós possamos fomentar essa cultura de paz, para que nós possamos desenvolver o nosso aluno, essa paz, essa paz que nós buscamos. Então, nós estamos aqui em busca disso. Dados da Segurança Pública apontam que 90% dos internos do sistema penitenciário penitenciário aqui no Estado do Pará são jovens entre 18 e 29 anos. Um número alarmante que muitos estudiosos acreditam que pode ser mudado através da educação. Particularmente, eu acredito que a educação seja o alicerce de todas as outras necessidades que venham a surgir e a falta dela também, consequentemente. Então, a maioria dos presos são jovens nele de periferia. Então, se você enfrentar a violência através da educação, sem dúvida, realmente vai haver um índice, vai diminuir esse índice de violência na cidade e, consequentemente, uma melhor cultura de paz que a gente busca. A escola ideal seria aquela em que as relações do dia a dia traduzissem respeito ao próximo através de atitudes que levassem à amizade, harmonia e integração das pessoas. Na escola de Yasmin, esse é o ideal bem próximo da realidade. Tenho uma boa educação, existem, às vezes, conflitos. Conversando, incentivando as pessoas a fazer coisas ruins e dando diálogo. Agentes da Polícia Rodoviária Federal aprenderam, na madrugada de hoje, uma carga ilegal com cerca de mil caranguejos usá no município de Pichuna do Pará, no nordeste paraense e, segundo a PRF, os caranguejos eram acondicionados de forma inadequada. Além disso, o condutor não apresentou os documentos de porte obrigatório para o transporte e a documentação fiscal. Após ser apreendida, a carga foi encaminhada para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, em Pichuna. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Nesta terça-feira, o dia será com muitas nuvens e chuviscos em Nova Timoteua, no Estado do Pará. Temperatura mínima de 24 graus e máxima de 31. No município de Barra do Corda, no Maranhão, o tempo será de sol, com possibilidades de chuva no final da noite. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 36. Já em breves, no Pará, o sol predomina durante todo o dia, que terá temperatura mínima de 26 graus e máxima de 37.